Perguntamos-nos de onde vem a nossa roupa. É uma questão recorrente e aparentemente a resposta está à distância de uma etiqueta. Mas a verdadeira resposta é muito mais complexa. Mesmo a produção de uma só t-shirt depende de uma série de cadeias de fornecimento interligadas. E esta cadeia pode ocultar as verdadeiras emissões de carbono dos produtos que utilizamos. O sistema permite aos países mais ricos transferir eficientemente as suas emissões para os menos ricos, o chamado colonialismo do carbono. Apesar de no rótulo da sua peça poder estar escrito, por exemplo, Made in Cambodia, esta é apenas a última etapa do que foi uma longa viagem. A etiqueta não conta toda a história. Ao contrário de alguns exportadores, o Camboja não cultiva algodão nem fabrica fibras artificiais. Em vez disso, estas fábricas importam têxteis do estrangeiro. Assim, embora o seu vestuário possa dizer que é de um determinado país, os têxteis provavelmente vieram de mais longe. Uma simples t-shirt pode produzir quase 7 kg de carbono durante a sua produção e venda. Isto inclui, por exemplo, o crescimento do algodão, a sua transformação em têxteis, o seu fabrico em vestuário, retalho, utilização e eliminação, e todas as longas etapas do transporte das matérias-primas ou dos produtos transformados. E quando um país importa um produto, todas estas emissões são adicionadas à sua pegada de carbono importada ou incorporada. O Reino Unido, por exemplo, importa anualmente 40 mil toneladas de vestuário do Camboja, o que, considerando todas as etapas da produção, corresponde a uma pegada de até 28 mil toneladas de carbono. É o equivalente a 4.422 carros a diesel em circulação durante um ano. Assim, etiqueta de origem de um país cozida na sua t-shirt é uma ilusão e não reflete um problema que afeta os artigos que compramos e usamos diariamente. Uma melhor compreensão desta geografia oculta é o primeiro passo para combater as pegadas de carbono opacas e mal compreendidas na nossa economia global. Inés Costa Macedo, Zap Notícias. Legenda Adriana Zanotto